Vamos falar sobre atividade docente? O trabalho docente é variado e complexo. Docentes trabalham e muito. São aulas, orientações, projetos, comissões, atividades culturais, gestão e tantas outras atividades. Essa complexidade não permite um acompanhamento adequado medido por horas. A melhor forma de acompanhar a atividade docente está nos resultados do trabalho. Nos indicadores e no impacto que promovemos nas comunidades. Essa é a regra para as universidades e precisa ser a regra para as e os docentes da BTT. Essa é a minha convicção e o meu compromisso de luta. Como professor, discordo desse modelo que obriga os docentes da BTT a fazer planos de trabalho descrevendo as atividades em horas semanais. Como reitor, vou atuar firmemente pela inclusão dos docentes na isenção de ponto do Decreto 1590 e a partir docentes da BTT a fazer planos de trabalho descrevendo os docentes da BTT a fazer planos de trabalho descrevendo os docentes da BTT.